E os demais vereadores, saudar você que me ouve nesse devido momento, através das plataformas sociais, da Rádio Jeremob FM, da Rádio Vazabarris FM, Alvorada e todos os meios de comunicação. Quero aqui mandar um abraço, meu amigo Leandro, Leandro Melo, povoado Riacho, próximo sítio velho, um abraço Leandro para você, para sua família e para todos da comunidade, todos da região, qual também quero mandar um abraço aos meus familiares do meu povoado Água Branca, de mais povoados e principalmente da sede, zona rural, mandar um abraço para minha esposa, para minhas filhas, Helen, Laura, Maitê, para meu cunhado Ninho, Marlosiana, desejar novamente os parabéns à Ravena, que Deus dê muitos anos de vida, minha sobrinha e muitas bênçãos na sua vida. Quero aqui começar, também desejar dar um abraço a um amigo, presidente da Associação da Cabeça da Vaca, Vadinho, na sua pessoa, Vadinho. Eu mando um abraço para todos aí da família do seu Anísio, que são meus amigos e para todos os seus familiares, meu amigo Capuchinho, pessoas aí dos bairros. Quero aqui pedir ao gestor, prefeito Teresvaldo, que tome providência. Muito antes, já falei aqui, pedindo, é uma questão de dizer assim, eu vou levar para o lado humano, é uma questão de humanismo. Temos ali o cemitério São João Batista, completamente abandonado. Quantas pessoas não foram enterradas naquele cemitério? Quantos entes queridos de vocês têm aí? Eu pedi ampliação. O município tem terreno para isso. Infelizmente, o prefeito, ele não tem a humildade e a sensibilidade para dizer, eu vou ampliar. Tem que um ser humano, que chega ao devido momento, faleceu agora, que não tem o plano da Secof, que vive em situação de vulnerabilidade, tem que se deslocar para o Cordão, para o povoado Baxinche e outros povoados. E aí vem o clamor de carro, vem a questão que não consegue fazer com que os seus entes queridos participem. Então, tome providência. Sejam mais humanos. Falar também aqui do absurdo que vem trafegar hoje para o hospital municipal de Jeremuabo, se tornou um caso de vergonha. Você que me ouve nesse devido momento, se tornou um caso de vergonha. É um absurdo. Se você estiver numa situação de dizer, eu vou socorrer uma pessoa que está precisando do devido socorro em caráter de urgência, quando você entrar naquela praça que diz que dá ali próximo à mercearia de Beto, quando você entrar ali, que se chamava antigamente Praça da Jerem, quando você entrar ali, quando estive no hospital, é uma vergonha. É um absurdo com tanto buraco. Esses dias, vendo aí como está a situação, inventou de colocar barro novamente. É como disse o vereador Chaves, conseguiu esses recursos porque estavam no período eleitoral e o governo do estado, com medo de perder a eleição para a Semineto, mandou os recursos e o prefeito, de uma forma indevida, vem aí fazendo a obra, utilizando funcionários da Secretaria de Obra, de uma forma indevida, que a gente já viu. A gente precisa se reunir com o Ministério Público e dizer, doutor, nos acompanhe, porque um dos papéis do senhor é fiscalizar. Precisamos disso. E felizmente, está lá. Glorificam aquela avenida que dá acesso a Paulo Afonso. Certo? Está bonito? Está. E esquece dos 500 mil reais que foi pago à empresa. A empresa levou, não fez nada, destruiu tudo. Não lembram disso, não? E aí? E esse dinheiro que foi perdido? E esse dinheiro que foi embora? Será que o gato comeu? Ou como é que vai ficar? Porque a gente tem os vídeos, temos tudo aqui. Espero que possam fazer as coisas com mais cuidado, que possam ter mais transparência. O município, aí a gente vê a situação, bombas quebradas, carros antigos, carros aí que estão colocados em nome de laranja, quebrando a torta e a direita, com valores exorbitantes, valores de 9.500. Como já disse, faço questão de dizer, que vocês somos quatro anos, dá 4.056 reais. Vejam só o absurdo. Daria para comprar mais de 45 bombas para colocar nos poços artesiano. Prefeito, aliás, 4.056 mil reais. Dava para comprar mais de 45 bombas. E aí, a gente vê a falta de sensibilidade do prefeito. Você ouve em emissora de rádio? Só se vê falar em remédio. Os PFFs não têm remédio. É um absurdo. Uma nozartana não tem. E diversos medicamentos. Você tem que pegar, o vereador tem que pegar e ajudar algumas pessoas que realmente vivem em situação de vulnerabilidade, que precisam, que pedem socorro. Ou vocês acham que pedir é bom? Vocês já sabem que todas as pessoas gostam de pedir? Só que o prefeito não tem planejamento. A Secretaria de Saúde precisa ter planejamento. Precisa ter o assistente social para ver de perto a situação das pessoas. As pessoas estão clamando. Meus nobres vereadores, Zé Miúdo, meu primo Jário, o próprio Zé Zezito. Vejam, vão na Secretaria e cobrem, porque infelizmente está vergonhoso essa falta de medicamento. É todos os dias na emissora de rádio. Não existe uma situação dessa. O clamor está fora do normal. Crestes? Eu não sei. Se retornou. Mas acredito que não. Até a semana passada, a creche do João Paulo II e o anexo estavam fechadas. Fechados. Os alunos lá cadastrados. Recursos vêm para a merenda. E a creche fechada. Por uma questão de reforma. Por que não reformou anteriormente? Infelizmente. Falta organização. Não tem organização. Os transportes estão vindo superlotados. Superlotados. Mas não vai ser por falta de denúncia, não. Pode ter toda certeza. As denúncias estão acontecendo não só nessa tribuna. É porque nós não precisamos e não temos como ficar todo minuto divulgando. Muitas vezes a gente faz em loco para ver se a justiça adota as providências necessárias. Uma licitação que a empresa ganhou aí, mais de 7 milhões de reais. Mais de 7 milhões de reais. Quando você for olhar, dá aproximadamente 100 mil reais mensal. Veja o tamanho absurdo. Era para estar essa situação de jovens, adolescentes, vindo e saindo do seu lar com o ônibus superlotado? Uma briga que eu tenho visto ali constantemente. Constantemente, próximo do Bejo Grande, na Carnaíba. Algumas pessoas, na licença da Vazia Grande, questionando por que a secretária quer que o aluno fique matriculado, fique matriculado na Carnaíba e a escola, pelo que eu entendi, está superlotada. E aí os alunos ficam desassistidos. Não existe uma situação dessa. É um absurdo. Primo, não, agora não, porque eu tenho muita coisa aqui para poder... Se o tempo não couber, quando eu falar aqui, eu lhe passo. Sim, passo com toda certeza, viu? Só se for... Pegue muito rapidinho, só se for testando de 30 segundos, porque eu tenho muita coisa aqui ainda a falar. Oi, é sobre essa questão de lá da Carnaíba, entendeu? O problema é o seguinte, é que são, acho que, cinco a seis alunos. A escola da Carnaíba está funcionando, funciona, certo? O que é que está acontecendo? Só que as mães querem matricular os alunos num brejo grande. Aí o problema está, o transporte para o brejo grande, os dois transportes que saem cedo para o brejo grande, eles já vão... Tem um que dá para levar, mas não tem como trazer esses alunos. E no ônibus escolar, as mães não querem mandar. Só para completar aqui, o que está acontecendo? E a linha é curtinha, só dá de cinco a seis quilômetros. Então, para você arrumar um carro particular, às vezes não é viável, entendeu? Isso, primo, deixa eu falar para você. Pronto, pronto. Primo, só que acontece, tem essa situação, e assim, tem o transporte para ir, mas eu tenho o transporte para voltar, pelo que você está me dizendo. Mas, infelizmente, na licitação anterior, tinha um transporte fraudulento que levava os professores para a Uabranca, pagando mais de cinco mil reais, primeiro não existia. A gente foi lá e constatou, só tinha van. Tem uma planilha aqui, que você pode ver, infelizmente, é a falta de consenso e de responsabilidade por parte da gestão. Me desculpe lhe dizer, é a falta de responsabilidade. Se houver planejamento, com esses sete milhões, consegue organizar muita coisa. Dívida do NSS. Prefeitos anteriores deixaram uma dívida aí de 35 milhões. Todos os prefeitos, passando, meu saudoso pai, Dívida, seu dedo, Antônio Chaves, Anabel, hoje a dívida do NSS está em mais de 100 milhões de reais. Vejam o tamanho absurdo. Como é que pode? Tamanho e competência e tamanho e responsabilidade. Daqui a pouco há um bloqueio e quem é prejudicado são os servidores públicos. Elevação de classe aí, vamos aguardar, porque até o devido momento não há. Se pagou os professores, se vai pagar os professores, o piso salarial mais atrasado. Infelizmente, essa gestão falta planejamento e mais responsabilidade. Quanto à questão, meu nobre vereador Zé Miúdo, eu vi seu discurso quando você falou da questão do vereador Eriks não ter vergonha de estar junto com o Tista de Deda, dizendo que Tista chegou a dizer que meu pai era assassino. Eu vou pedir à vossa excelência que evite falar o nome do meu pai. Meu saudoso pai não está aqui para se defender. Outra coisa, meu saudoso pai sempre foi um homem que fez o bem, o bem pelo povo de Jeremiuado. E é por ele que estou aqui, para dar continuidade ao legado dele. Tista de Deda, pelo perfil que eu conheço de pessoa educada, de cidadão, que sempre procurou fazer o bem. Se tem uma coisa que Tista tem, é personalidade. Isso aí eu tenho visto muito. Tista de Deda jamais iria fazer esse pronunciamento. E se vossa excelência tiver como provar...